Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel. Eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Agora, nós não vamos ler o capítulo 11, todo ele nesse momento, mas nós vamos, à medida que nós avançarmos, nós vamos ler as porções em cada cena em que nós temos aqui dessa profecia de Daniel, capítulo 11. Mas antes, eu quero convidar você a ir no versículo de número 1 do capítulo 10, porque o tema da nossa mensagem nessa noite é a revelação do grande conflito. Nós temos essa expressão do grande conflito no versículo de número 1 do capítulo 10. E no capítulo 11, versículo 2 e em diante, ele então vai revelar definitivamente os detalhes desse grande conflito de reis que lutam uns contra os outros, de reis que são abatidos, de reis que se levantam e são derrubados. E no meio desse corredor da história está o povo de Deus, que enfrenta as suas lutas, que é perseguido, que chora, que se entristece, que fica angustiado e que morre também. E que morre também. Então, eu quero que você atente para essa verdade, a revelação do grande conflito. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltzassá, Zazá, Zazá. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. E quando chega, então, no capítulo 11, versículo 2, o mensageiro do céu, então, vai tecer os detalhes dessa revelação do grande conflito. Diz assim, agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão da Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Meus irmãos, a nossa geração, ela é uma geração que tem recebido uma dose cavalar. De otimismo pragmático. Esse otimismo e essa dose que nós recebemos e que os nossos filhos recebem também, no que diz respeito à vida, à existência, que ganha esse aspecto que eu estou chamando aqui de otimismo pragmático, ele está na ciência, nas descobertas científicas. Ele está dentro de um contexto, de uma sociedade como a nossa, em que melhorias acontecem, ainda que sejam lentas, mas elas vão acontecendo, em que a questão socioeconômica das pessoas melhoram. Melhoram? Se nós olharmos para a história do nosso povo, você vai perceber que tem muito ainda por se fazer, mas muitas coisas boas já aconteceram, muitas transformações já vieram. E com essa questão, então, em voga, e esse espírito que vai permeando, que vai nos doutrinando dentro desse otimismo contemporâneo, nós nos tornamos uma geração em que pensamos e começamos a pensar que o paraíso é aqui mesmo. que, à medida que as coisas forem construídas, os nossos filhos serão felizes, os nossos filhos não terão problemas, não enfrentarão lutas, e nós, finalmente, vamos experimentar uma felicidade permanente que vai ser instalada aqui e agora. Cito aqui um pensamento de um escritor americano, Ian, que ele diz o seguinte sobre isso. Talvez, diz ele, não tenhamos as soluções para todos os problemas do mundo ainda, mas, dê-nos mais alguns anos e, certamente, as descobriremos. Hoje eu estou num trava-língua, né? Desde cedo. É esse tipo de coisa, por conta das conquistas que foram feitas, da descoberta que são feitas, que já foram e que ainda estão sendo feitas, que nós começamos a pensar o seguinte, olha, existem alguns problemas? Existem. Mas, dentro de um tempo, de uma década, talvez, nós já encontraremos as soluções e, definitivamente, os problemas serão banidos. E o que é que começa a acontecer, então, na sociedade contemporânea e que chega até a igreja e nós começamos a ser, a sermos contagiados por esse pensamento, por esse espírito de otimismo? É que nós começamos a pensar o seguinte, esse mundo, esse mundo vai ser consertado. Esse mundo vai ser reformado. Eu estou usando os dois conceitos, a consertar e reformar. A ideia daquilo que nós fazemos quando um carro quebra ou daquilo que nós fazemos quando uma casa vai se deteriorando e, depois, uma boa reforma, uma boa pintura, resolve da beleza novamente e nunca mais teremos problema com a nossa casa. Só que isso não é verdade, meus irmãos. A verdade bíblica é que o mundo precisa ser recriado. Há uma diferença muito grande entre ser consertado, reformado e ser recriado. Na verdade, a linguagem bíblica diz que, na volta do Senhor Jesus Cristo, essa terra será transformada numa nova terra. O céu será transformado num novo céu. A partir do que já existe, mas isso vai ser recriado. E por que isso é importante, irmãos, entender isso? Dentro da profecia de Daniel. Porque o mal, ele não será eliminado do nosso jeito e nem com o nosso programa. E eu não quero que você pense e fale assim, o pastor Fábio, ele está bastante pessimista. Não, não é isso. Existe um otimista, um otimismo, na minha opinião, que ele é realista. em que você não cruza os braços, em que você realiza a sua vocação na perspectiva de que coisas precisam ser feitas e que isso é vontade de Deus e que isso faz parte dos mandatos de Deus, especialmente do mandato cultural. Mas isso não quer dizer que o nosso método, que o nosso programa, bem arrojado, bem planejado, vai eliminar o mal deste mundo caído e quebrado. E o que é preciso entender, então? É que Deus vai extinguir o mal. Não sou eu nem você. Deus vai extinguir, vai eliminar o mal. Mas isso acontecerá ainda numa era mais adiante. Enquanto isso não acontecer, preste atenção nisso, enquanto isso não acontecer, coisas horrendas acontecerão. Coisas difíceis, nós experimentaremos. É verdade, essa é a verdade de cada um de nós. é a verdade da nossa família, é a verdade que está presente na igreja de Deus, é a verdade que está no meio da sociedade contemporânea. Sempre esteve. E com a nossa geração e com a geração dos nossos filhos, não será diferente. agora, qual a importância, então, de entender esse espírito otimista da geração contemporânea e a profecia de Daniel? É que a profecia de Daniel, ela vai mostrar o seguinte, existe um procedimento, vou usar aqui o conceito de procedimento, cirúrgico, que vai ser realizado e, na alguma medida, não será aplicada uma anestesia. Então, o povo vai sentir dor. A dor sempre fez parte da história da humanidade do ponto de vista da queda. Então, quando você olha para essa profecia, para esse Deus que escreve a história antecipadamente, a gente diz o que vai acontecer e fala dos detalhes dessa história que está em curso, a dor é contemplada, o sofrimento está em todo o pacote daquilo que está para acontecer. E Daniel, esse mensageiro que vem, Daniel, ele não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. Ele fala, estou trazendo uma mensagem para você, a mensagem envolve um grande conflito, a mensagem é verdadeira, a mensagem tem origem no céu e ela está sendo comunicada aqui na terra para que você saiba, para que o povo de Deus saiba, para que o povo de Deus tenha conhecimento, para que o povo de Deus aprenda a viver durante esse tempo turbulento. Mas a pergunta que precisamos fazer, já que a dor que faz parte da nossa existência do ponto de vista da queda e Deus escreve a história e contempla as nossas dores, a pergunta é, a nossa dor vai passar um dia? Será que um dia isso vai acabar? Será que um dia as lágrimas que rolam serão enxugadas? Será que dia haverá um consolo indizível para a nossa alma aflita e que é assaltada tantas vezes pela tristeza e pelas lutas que vêm? Ao mesmo tempo que o mensageiro traz essa revelação do grande conflito para o Daniel falando e contemplando todo este enredo neste corredor da história, há também consolo, louvado seja Deus. Há também o afago de Deus para o seu povo. Deus nunca, jamais escondeu do seu povo sobre as lutas que se travam, das batalhas que vêm, mas Deus sempre veio ao seu povo também falando, olha, há consolo, não botem os olhos de vocês nas circunstâncias que amedrontam, mas também não ignore as circunstâncias, elas existem, elas estão ali diante de nós, mas coloquem os olhos de vocês numa realidade daquilo que eu estou para fazer, de algo maravilhoso, o mal não vai triunfar sobre o bem, ele existe e ele tem uma agenda no cronograma de Deus mas ele não prevalecerá. Aqui então, em primeiro lugar nós vamos ver aqui nesse texto que o grande conflito ele acontece entre reinos, entre reinos já mencionados, lá no capítulo de número 8, Daniel já tinha tido uma visão sobre esses conflitos, ou sobre esse conflito, ou parte deste conflito que iria se travar entre um carneiro e um bode, fazendo alusão a esses dois primeiros reinos que nós já lemos aqui no capítulo 11, versículo 2, a Pérsia e a Grécia, eu não vou voltar lá, porque nós já falamos sobre isso aqui, com isso o povo de Deus ele sofre por conta desses conflitos, por conta dessas guerras que se travam, porque o povo de Deus está nesse enredo, o povo de Deus não é retirado dessa situação conflituosa, em segundo lugar, o grande conflito era de cunho escatológico para o profeta, o que eu quero dizer para isso? com a mensagem que ele está recebendo, a mensagem que ele está recebendo, ela é ainda futurista, de coisas que ainda iriam acontecer, ela é escatológica, portanto, de coisas que Deus já está falando previamente, mas que ainda iriam suceder na história do seu povo, revelando, portanto, e trazendo aflições e sofrimento para o povo de Deus, mas e para a igreja? E para mim, para você? Para mim, para você, olhar para essa profecia, ela tem caráter histórico e caráter escatológico, o que eu quero dizer com isso? Que parte do que aqui temos no capítulo 11 já aconteceu e uma parte ainda não aconteceu. Há coisas que já se concretizaram, que os nossos irmãos da antiga dispensação já experimentaram, já sofreram por conta delas, mas há uma parte ainda, talvez, a pior que está para se desencadear e que nós já somos informados sobre ela, que talvez ela seja experimentada por nossa geração, talvez ela seja experimentada pela geração dos nossos filhos ou dos nossos netos, não temos a precisão de quando elas, essas coisas acontecerão, parte delas já aconteceram e parte delas ainda onde acontecer. E esse grande conflito, irmãos, com a sua Bíblia aberta, ele apresenta cinco cenas que nós vamos do versículo de número 2 do capítulo 11 até o versículo de número 4 do capítulo 12, são cinco cenas e nessa primeira cena, a primeira cena que vai do versículo 2 ao versículo de número 4 do capítulo 11, aqui o mensageiro traz outros detalhes da batalha que eu já falei com vocês, lá do capítulo 8, da batalha do bode com o carneiro, do carneiro com o bode, o carneiro representando ao reino Medo-Persa e o cordeiro ou o bode representando a Grécia. E isso aqui está claro, o que tem de informação nova que o mensageiro traz que Daniel não tinha, é que sob a Pérsia ele vai falar sobre quatro reis que serão ainda levantados depois de Ciro. Depois de Ciro. Lembra que nós estamos tendo o capítulo 10 como a base introdutória do capítulo 11 e 12. E aí ele vai falar destes reis que serão levantados e o mais importante a ser mencionado que a história dá conta dele é o quarto rei desse reino Medo-Persa que vai falar que ele tem grandes riquezas e é bem provável que seja Assuero aquele que casou com a rainha Radassa com Esté. Este é e foi uma pessoa importante inclusive nas mãos de Deus na providência de Deus para preservar os hebreus e tinha uma sentença que pairava sobre eles e tendo Esté casado com ele com Xerxes que também é conhecido como Assuero ele então acaba sendo um instrumento importante para preservar o povo de Deus. O reino que se trava essa batalha da Pérsia com a Grécia e que surge então a partir do versículo 3 depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprovér é uma menção uma clara menção como você pode ver no versículo de número 4 Alexandre o Grande e que no decorrer e no registro do versículo 4 faz menção inclusive dos seus quatro generais porque Alexandre o Grande não deixou um descendente para assumir o seu lugar então o seu reino toda a sua conquista foi dividida para com os seus generais então a gente finaliza nós finalizamos esse primeiro bloco essa primeira cena e aí nós vamos para a segunda cena a segunda cena vai do versículo 5 ao versículo de número 19 ao versículo de número 19 e aqui então ele vai falar sobre duas dinastias que tem a ver ou que são oriundas inclusive dos generais de dois dos generais de Alexandre o Grande uma dinastia que é conhecida como os pitolomeus que governam na região do sul o Egito que ganha força e que trava grande embate de guerra e de luta com o reino do norte que é uma outra dinastia também de um general de Alexandre que ficou conhecida como a dinastia dos Seleucidas essas duas nações essas duas dinastias disputam os territórios o tempo todo e o que é importante nessa segunda cena é que nessa segunda cena imagina você o sul e o norte essas batalhas que se travam e que há coligações tentativa de apaziguar de estabelecer paz política inclusive quando você lê o texto em que fala que o reino do sul acabou inclusive dando a sua filha para casar com o rei do norte e muito provavelmente segundo os historiadores tem a ver com Berenice que depois de casada com o rei do norte com essa dinastia dos Seleucidas ele acaba voltando para a sua esposa e a sua esposa empreende uma ação e mata Berenice e o irmão de Berenice depois assume a dianteira do reino do sul dos Pitolomeus e empreende uma ação contra o reino do norte o que é importante entender nessa segunda cena é que o povo de Israel o povo de Deus está no curso geograficamente das incursões militares todas as vezes que o sul tentava atacar o norte tinha que passar em Jerusalém e era uma aflição por coração do povo irmãos porque não só por conta das tropas militares que ali passavam mas isso trazia grande prejuízo para o povo de Deus o povo de Deus era oprimido durante essas ações militares tanto quanto o sul ia para o norte quanto tinha as retaliações por parte do norte em relação ao sul o povo de Deus está no meio desse caldeirão enfrentando e vendo essas atrocidades que aconteciam e que eram praticadas dentro daquele contexto histórico e que trazia grande aflição para o povo de Deus chegamos na segunda ou na terceira cena que começa no versículo de número 20 e aqui sim e vai até o versículo de número 35 muito embora alguns teólogos entendem que é um único bloco mas estou seguindo a interpretação mais tradicional do meio ortodoxo especialmente os reformados que trabalham esta visão ou esta segunda cena ou esta terceira cena melhor dizendo que vai do versículo 20 ao versículo 35 e aqui sim eu quero ler com vocês o versículo 20 porque ela faz menção dentro de um contexto em que parece que há uma interrupção porque os reis do sul ou o rei do sul e do norte eles acabam dentro desse programa que eles estão agindo que eles estão se degladiando é Deus quem permite com que eles sejam levantados e é Deus também que abate a eles porque a profecia embora ela contemple esse momento de sofrimento ela vem com o aspecto também de mostrar que quem está no controle da história é o Senhor lembra-se que eu já falei aqui algumas vezes quais as três palavras os três verbos que podem sintetizar a mensagem de Daniel né Deus governa Deus revela e Deus protege lembra-se disso e nesse contexto portanto Deus é quem tem o controle mas nessa história em que é registrada e que é escrita por Deus tem essas situações difíceis e que o povo de Deus enfrenta veja aí no versículo 20 diz assim levantar-se-á depois em lugar dele um que fará do reino do norte né lugar dele fazendo a menção do reino do norte porque a terceira cena termina mostrando e falando da vitória do reino do norte levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exastor pela terra mais gloriosa do seu reino mas em poucos dias será destruído tudo isso sem ira sem ira nem batalha então aqui os teólogos não conseguem os historiadores também alguns aventura mas eles não tem precisão de quem possa ter sido esta pessoa esse personagem nesse curto período de tempo mas é um curto período de tempo que causa bastante aflição no povo de Deus mas que ao mesmo tempo ele é abatido também ele não subsiste e aí irmãos é que nós chegamos nessa terceira cena que aí vai fazer a menção de um homem em que vai fazer alusão ao seu caráter e as suas obras as suas ações que nos parece de acordo com o capítulo 8 porque o capítulo 8 já falou de dois reinos da Pérsia e da Grécia e ele fala lá de um pequeno chifre é bem provável que este personagem aqui deste homem viu que o texto faz menção depois se levantará em seu lugar um homem viu ao qual não tinha dado a dignidade real ele não é de linhagem real mas ele virá caladamente e tornará ou tomará o reino com intrigas e aí ele passa a fazer uma descrição deste personagem deste homem viu se você for para o versículo de número a 28 volta a falar dele então o homem viu tornará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança é muito importante esse conceito de santa aliança neste capítulo e ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra o conceito de santa aliança e o conceito de terra gloriosa é muito importante aqui para mostrar essas ações daqui para lá de lá para cá e o povo no meio o povo de Deus no meio enfrentando essas coisas contemplando essas cenas e o tempo todo sendo atormentado e morrendo inclusive por conta dessas ações militares de homens maus que odeiam que odiavam o povo de Deus e aqui então quem seria este homem viu em que a Bíblia vai fazer a descrição dele do versículo 21 vai mostrar as suas ações e o seu caráter até o versículo de número 35 e aqui é bem provável que a alusão aqui é de um sujeito que fazia parte da dinastia muito embora ele não fosse da linhagem real mas do Seleucidas a dinastia do Seleucidas que é Antíoco Epifânio que teve um período de governo de 175 a 164 antes de Cristo e esse foi um período então que ele efetuou várias conquistas usando a força a violência um homem truculento mau a ponto de no final ao final você deve ter me acompanhou na descrição na leitura do capítulo 8 em que ele profana o templo acredita-se que ele chegou a matar ou a sacrificar um porco no altar do templo em que ele impediu o povo de Deus de realizar as suas cerimônias e que nesse contexto portanto das suas ações ele acaba encontrando o favor ou fazendo coligações com pessoas que faziam parte dos judeus ou dos hebreus que se apostataram da fé que não aguentaram a batalha a luta o sofrimento nós podemos ver isso por exemplo quando o texto do versículo 28 em diante vai dizer assim o seu coração será contra a santa aliança e nessa linguagem que vai sendo utilizada quando você chega no versículo 30 diz assim porque virão contra ele navios de quitim acredita-se que aqui já é uma primeira menção do império romano que acaba refreando a epifânio que tinha empreendido uma ação contra os pitolomeus no egito e então Roma acredita-se que Roma saiu em defesa dos egípcios e refreou e ele volta então e ele volta com fúria e a sua fúria a sua sede de vingança acaba sendo descarregada nos hebreus diz assim que lhe causarão tristeza voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprovér e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança uma menção de hebreus que se apostataram da fé durante essa perseguição ele vem e nesse contexto portanto de crise você vai perceber o seguinte quais os cristãos se me permita fazer um anacronismo quais os crentes da antiga dispensação ou que tipo de crente haveria de resistir a ação de um homem maligno como esse e aí nós temos algumas coisas algumas verdades sublimes nesse capítulo a partir do versículo 32 porque você tem gente que não resiste que sucumbe que nega a fé por conta da violência dele mas vejam que no versículo de número 32 diz assim aos violadores da aliança ele e faz o link do pronome ele com o pronome que aparece no versículo 31 diz assim dele dele sairão forças forças que profanarão o santuário a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora aí diz o seguinte aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá agora olha só irmãos que coisa magnífica quais são os crentes que iam de resistir no dia do sofrimento mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo versículo de número 33 os sábios entre o povo ensinarão a muitos todavia cairão pela espada pelo fogo pelo cativeiro pelo roubo por algum tempo ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até ao tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado é muito interessante aqui também esse conceito de tempo e o conceito de tempo determinado para mostrar o seguinte que a agenda da história está na mão de uma outra pessoa os reis estão realizando atrocidades fazendo coisas terríveis mas dentro desse contexto desse cronograma Deus é quem está regendo Deus da aliança que tipo de gente haveria de resistir o sofrimento e que tipo de gente hoje seria capaz ou será capaz de resistir o sofrimento num contexto de crise esses versículos nos ajudam esses versículos nos mostram como que um crente como que alguém que é alcançado pela verdade de Deus pelo evangelho de Deus pode resistir e como que tem que viver diante de uma situação como essa a primeira coisa que nós precisamos aprender que as pessoas que hão de resistir que resistiram e que hão de resistir ainda hoje e em qualquer tempo são aquelas que conhecem ao seu Deus as pessoas que aguentam esse fogo da fornalha essa batalha que envolve o sofrimento em que há conspirações são pessoas que conhecem ao Senhor Deus mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte esse povo não é enfraquecido irmãos porque o conhecimento que eles têm de Deus não é um conhecimento meramente intelectual muito embora a informação intelectual é necessária mas ela vai esse conhecer a Deus vai além da informação intelectual de quem é Deus é de saber quem é Deus numa relação estreita com Ele de saber que esse Deus está no controle da história conhecendo a Deus e sabendo que as coisas que estão acontecendo estão debaixo do governo de Deus esse povo não se enfraquece esse povo é fortalecido para viver a vida que Deus deu a Ele pessoas que entram em crise no que diz respeito a fé pessoas que são assaltadas pelas dúvidas e as dúvidas que vem e massacram a fé são as pessoas que na alguma medida está com o conhecimento prejudicado em relação a Deus quanto mais você conhece a Deus não de ouvir falar mas quem sabe até pensando na expressão utilizada por Jó agora os meus olhos te veem de saber do que Ele fez na história do que está acontecendo agora está nas mãos Dele também esse povo se torna um povo fortalecido e um povo forte e a ideia de povo forte aqui e ativo a ideia esse conceito ativo aqui é a ideia de um povo que faz proezas mesmo diante do sofrimento ele continua agindo e fazendo coisas extraordinárias à luz e sob a perspectiva do reino de Deus gente que está enfrentando situações terríveis gente que está no contexto em que alguns estão naufragando na fé e que alguns estão se apostatando da fé mas aqueles que conhecem a Deus se tornam cada vez mais fortes como que deve viver e o que acontece com essas pessoas no meio desse contexto caótico os sábios quem tem conhecimento de Deus que está fortalecido pelo conhecimento de Deus são agentes transmissores de conhecimento a outros diz aí o texto os sábios entre o povo ensinarão a muitos gente já instruída gente cujo conhecimento já alcançou a mente e o coração essas pessoas não ficaram e as pessoas de hoje não deverão ficar com o conhecimento guardado é preciso que as pessoas sejam dirigentes a levar o conhecimento para muitas outras pessoas que no dia mal ficam como que bombardeadas nocauteadas por conta do sofrimento e quando chega o conhecimento e que elas então compreendem o que está acontecendo e o que está acontecendo não está solto não é uma questão de casualidade mas existe alguém que está trabalhando em tudo isso para fazer algo bonito e belo essas pessoas então levam o conhecimento a outras para que elas sejam informadas e sejam também consoladas no dia da tormenta no dia mal agora a diligência no fazer enquanto agentes transmissores do conhecimento não poupa essas pessoas fazendo a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus não te poupa da morte não te poupa do sofrimento é interessante nós reunidos nós aqui reunidos nessa noite ouvir um vídeo e sermos encorajados a intercedermos pela Coreia do Norte nós que temos o nosso conforto e a nossa liberdade religiosa assegurada pela Constituição Federal mas quando a gente para para olhar para além dos horizontes nós começamos a perceber e sermos informados que há outros irmãos nossos que sofrem por conta do testemunho daquilo que eles fazem e realizam e aqui o texto vai dizer o seguinte que os sábios que entre o povo ensinarão a muitos cairão pela espada pelo fogo pelo cativeiro pelo roubo por algum tempo em consequência em obedecer a voz de Deus e em fazer a vontade de Deus o que eles recebem como prêmio? a espada a morte a perseguição o escárnio esses sábios ainda o que que o sofrimento acabam realizando nesse contexto? olha o versículo de número 35 alguns dos sábios cairão para serem provados purificados e embranquecidos até o tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado o sofrimento mesmo para aqueles que obedecem a Deus e não abrem mão da fé em Deus e que insistem em confiar em Deus são provados severamente mas mesmo essa provação doída e sofrida não é algo que não tenha propósito e finalidade tem propósito e finalidade a nossa classe santidade ao seu alcance os professores com os quais eu leciono lá presbítero Carlitos e Marlúcia e Cris tem uma lição que eles escolheram para o fechamento do nosso programa que é qual o papel do sofrimento na santificação e não é porque eles não sofrem mas eu acho que conhecendo alguns dos meus sofrimentos acho que eles pensaram assim a melhor pessoa para falar disso por hora é o senhor porque o sofrimento irmãos embora a gente pense que o sofrimento ele é só para nos ele vem num caráter para nos atrofiar no plano de Deus o sofrimento vem para nos depurar gente de Deus tantas vezes aprende mais no sofrimento do que no dia do banquete do que no dia da celebração há um livro escrito pelo doutor Paul Brandt e Filipe Yance chamado Haddad Vadador em que o doutor Paul Brandt depois de formar-se em medicina vai para a Índia para trabalhar com pessoas que tem a doença do rancenise a conhecida lepra e ele vai para lá e ele dedica a sua vida e o seu ministério e no relato no seu livro ele diz o seguinte eu faria de tudo para com que os meus pacientes voltassem a ter dor porque os membros do corpo que eles perdem eles perdem porque não sentem mais dor então a dor às vezes para a nossa mentalidade ocidental é uma coisa ruim e péssima já diz a propaganda do analgésico tomou Doril a dor sumiu nós queremos fazer com que a dor seja removida definitivamente porque nós não gostamos de sentir dor e encaramos a dor e o sofrimento só no aspecto negativo mas na profecia do mensageiro celestial que vem para comunicar o profeta de Deus ele vai dizer olha estes homens fortes estes homens que ensinam a outros estes homens sofrerão mas este sofrimento tem propósito este sofrimento vem para purificá-los vem para torná-los embranquecidos as vezes isso para depurar você não, são frutos da sua escolha, das suas decisões, mas dentro do fluxo do reino de Deus que está sendo expandido, o sofrimento tem caráter positivo, Deus em momento algum sai perdendo. Chegamos então a quarta cena, e a quarta cena então vai do versículo 36 ao versículo 45, essa porção, essa parte do capítulo irmãos, ela me colocou debruçado literalmente diante de Deus, humilhado de joelhos, com a cabeça entre os pés, e pedindo misericórdia ao Senhor nosso Deus. Porque se você olha do versículo 21, do homem vil, da repetição, das ações, dos pronomes que são elencados, sobre ele, a tendência nossa é de chegar no versículo 36 e pensar, e chegarmos à conclusão de que este rei continua sendo o que já foi mencionado do versículo 21 a 35. Mas nos parece, porque essa cena, essa quarta cena, ela ganha um outro caráter que estará atrelado ao conceito que aparece no versículo de número 1 do capítulo 12, em que vai desencadear, ou que eventos acontecerão dentro desse outro tempo. Então não dá para dissociar este personagem dessa esfera escatológica daquilo que ainda acontecerá. Se até o versículo 35 nós estamos olhando, a igreja olhando para trás, olhando para o aspecto histórico daquilo que já aconteceu, do versículo 36 a igreja precisa, como Daniel, olhar para diante de coisas que ainda acontecerão. E aqui, irmãos, a cena que é colocada diante de nós, se a coisa do versículo 21 ao versículo 35 estava ruim, a coisa tende a piorar. Por isso que eu comecei com aquele conceito do otimismo pragmático da nossa geração. Porque se as coisas estavam ruins dentro da história que Deus está escrevendo, o que o mensageiro está dizendo para Daniel é o seguinte, Daniel, as coisas vão piorar. Reinos se levantarão e serão abatidos, surgirão outros e serão abatidos, as coisas acontecerão dentro do contexto em que o povo de Deus vai chorar, em que o povo de Deus vai sofrer, em que gente vai morrer, mas vai surgir um sujeito que é muito pior do que todos esses, e que esse último do versículo 21 a 35 é um protótipo. É como que um modelo oferecendo características para este outro rei que ainda surgirá, em que nós chamamos da teologia de o anticristo. O anticristo. É o reverendo Hernandes que, falando sobre esse texto, e aqui eu o cito, ele diz assim, estes versículos deixam de descrever, os versículos 21 a 35, deixam de descrever o protótipo para descrever o reinado assustador do anticristo vindouro. Fecha aspas. E como entender então essa linguagem, nessa quarta cena? Eu quero apenas destacar nessa linguagem, do versículo 36 ao 45, em uma linguagem que nos aponta três perspectivas, que estão sob três perspectivas, que está escrito assim, o versículo 40, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, carros, cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Nós precisamos olhar essa linguagem escatológica deste novo personagem, nessa quarta cena, tendo em vista a perspectiva da época. O que eu quero dizer com isso? A perspectiva da época que envolve o poder bélico, o armamento militar. Então, dentro daquela esfera do conhecimento, do momento presente, o que se tinha de instrumentos, que se travavam batalhas para se conquistar uma vitória, eram estes instrumentos. Mas no tempo do surgimento do anticristo, deste homem vil, ou homem da iniquidade, que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta, aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai utilizar o poder bélico que estiver à disposição dele no tempo vigente, da tecnologia, das coisas que estarão à disposição. Então, nós precisamos olhar para esta mensagem sob a perspectiva da época. A segunda coisa que nós precisamos olhar é sob a perspectiva da aliança. Veja você no versículo de número 41, que diz assim, entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. Por que que alguns vão sucumbir nesse momento dessa ação, deste ser, e essas três nações, que eram vizinhas de Israel e que tinham laços de parentesco com Israel, serão protegidas? Por conta da perspectiva da aliança. Preste atenção nisso. Porque esses três, essas três nações, declaradamente, eram inimigas de Israel. O que está sendo usado, então, sob a perspectiva da aliança, é uma linguagem simbólica para dizer o seguinte, que na era do surgimento do anticristo, todos aqueles que forem inimigos da igreja serão poupados. O anticristo não terá o que fazer contra as pessoas que são inimigas da igreja. Se o anticristo escatológico surgir hoje, por que que ele vai ter que agir contra o governo da Coreia do Norte? Não há porquê, já está na mão deles. É um aliado dele. Mas se encontrar um governo de mentalidade cristã e de prática cristã, sem dúvida alguma, esse governo enfrentará forte oposição com o risco de morte. A terceira coisa sobre a perspectiva, a perspectiva da geografia dentro da ação do surgimento do anticristo. Veja o versículo 45, diz assim, armará suas tendas palacianas entre os mares, e aqui acredita-se que é o mar Mediterrâneo, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que nós precisamos olhar nessa terceira perspectiva, perspectiva da geografia, é que o Monte Santo não deve ser tomado como um lugar literal. Com o estabelecimento do reino, com a inauguração do reino de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, essa ideia agora da geografia supervalorizada, ou na linguagem até daqueles nossos que fazem excursões, peregrinações para Jerusalém, falando que estamos indo à Terra Santa, isso não tem mais valor dentro da teologia bíblica. A perspectiva, a ação do anticristo sob a perspectiva da geografia, é para mostrar o seguinte, que a oposição e que a afronta acontecerá para com o povo de Deus, onde o povo de Deus estiver geograficamente. Não terá trégua. Não mais essa ideia do Monte Sião, até porque quando Jesus inaugura, ou quando inaugurou a questão do seu reino, em que ele trava uma conversa com a mulher samaritana, em que ela pergunta, qual é o monte certo para adorar? Senhor Jesus, não, agora não é questão mais de monte, de lugar, de geografia. Deus procura adoradores que o adoram o Pai em espírito e em verdade. E essa hora já chegou. Não tem mais esse limitador geográfico. Da mesma forma, irmãos, essa linguagem escatológica, para o surgimento do anticristo, ela não vem para colocar uma geografia estrita. É uma linguagem simbólica para falar como que o povo de Deus enfrentará oposição. Mas a questão é, a gente chega na quarta cena, que não é a cereja do bolo, é o bolo mesmo, porque a cereja do bolo, às vezes a gente fala assim, a cereja do bolo, você fica interessado na cerejinha do bolo? Eu quero a fatia do bolo. Um pedaço bem substancioso, Dait. Dait. Então, a gente chega e o mensageiro está para finalizar esse bloco com o Daniel. E essa quinta cena. E ele diz assim, nesse tempo, que tempo é esse? Nesse tempo do surgimento desse personagem, que vai do versículo 36 ao 45. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado, inscrito no livro. Bendito seja Deus. porque diante de tanto sofrimento, diante de tanta tragédia, e se a profecia continuasse assim, como receber alento? Se essa é a história, Deus, se essa é a história do Senhor com o seu povo, se o seu povo vai ser massacrado na história, o que vai restar? O que adianta? Aí vem essa mensagem de consolo. E mais, muitos, olha só irmãos, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Em que tempo? O tempo do surgimento do anticristo, da batalha que se trava, nesse tempo, coisa extraordinária, esses eventos, estão dentro desse tempo, dessas ações, em que revela esse caráter maligno do anticristo, Deus vai agir finalmente. Não que ele deixou de agir, mas agindo para trazer a vitória definitivamente para o seu povo. Qual será o fim do povo de Deus? Resta alguma esperança para o povo de Deus, para a igreja de Deus? E aqui o mensageiro vem e diz, sim, existe esperança, agora, veja só, que se as coisas estavam ruins, como eu falei, as coisas ficarão ainda piores. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve na ação, até ao tempo de hoje. Veja só, meus irmãos, no contexto em que este ser, este rei agirá, o mensageiro está dizendo, nesse tempo haverá uma angústia avassaladora, um tempo terrível. Deus não nos livra, não nos prometeu livrar-nos de situações difíceis. Se você está aqui nessa noite, se Deus está inclinando o seu coração para tomar uma decisão por Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe dizer, para que você não diga depois que não foi avisado, Deus não lhe promete que você estará isento de situações embaraçosas. Mas há uma coisa que Deus promete, que na situação embaraçosa, Ele envia auxílio. Essa é a primeira coisa. No tempo de grande angústia, Ele enviará Miguel, o príncipe dos príncipes. E como já dizia, alguém, se não estou enganado, foi o reverendo Hernandes, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Deus não nos livra da angústia, mas nos livra na angústia. Ele manda auxílio para nos tirar de lá. Ele não nos deixa sozinhos. Deus está falando com você nessa noite. Você que está enfrentando lutas, que já há algum tempo ela perdura, já há algum tempo ela está alojada no seu coração, Deus não esqueceu de você. Segunda coisa, diz aí no versículo de número primeiro, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus livrará o seu povo. Terceira coisa, Deus dará vida eterna ao seu povo, porque na trajetória do sofrimento e da crise, pessoas morreram. Lembra lá dos sábios? Que foram passados a fio de espada? Que foram queimados, que foram torturados? Chega nesse momento agora, que Deus tanto traz livramento para os vivos, como traz vidas para aqueles que estavam dentre os mortos, reerguendo-os dentre os mortos e dando vida eterna. E essa é a primeira menção clara na escritura do Antigo Testamento sobre ressurreição dupla. Ressurreição de justos e injustos, de santos e de ímpios, e mostrando também que há destinos distintos, e recompensas também diferentes. Eu quero te dizer que se você não está na Igreja de Deus, se você não é da Igreja de Deus, não se iluda no dia do juízo final, Deus não lhe poupará, Deus vai lhe enviar para o inferno. Você pode estar certo disso. O tempo da oportunidade se chama hoje, é agora. Agora. E aqui, irmãos, eu termino então, preciso terminar. Vou deixar um cadiquim para a semana que vem para a gente finalizar, né? Preste atenção nisso aqui. Estou terminando. Às vezes, a nossa maior preocupação é com o quando. É verdade? Às vezes, a nossa maior preocupação é com o quando. Enquanto que, de acordo com a profecia, nós deveríamos estar preocupados como e o que. ao invés de ficarmos tentando matematicamente descobrir quando vai acontecer essas coisas, você deveria estar preocupado como você deve viver durante a sua vida, durante esse tempo que ainda está diante de nós ou que está se aproximando de nós, como que você tem que viver e o que você tem que fazer. você não deve ficar preocupado quando se preocupe como você está vivendo. Avalie o que você está fazendo para você não ser apanhado de surpresa. É hora de você perguntar para si mesmo. O que eu estou fazendo na minha vida? Como que eu estou vivendo? Deus tem falado comigo, Deus tem me alertado o que precisa ser mudado na minha vida para este desfecho, para esse final glorioso de glória. O que você tem feito durante esse tempo? Durante essa batalha são requeridas pelo menos três coisas. Existem outras, mas eu quero me ater aqui a três coisas. Primeiro, o povo deve aplicar-se em conhecer a Deus. eu temo que às vezes para nós esse tempo que Deus nos reserva em que nós deveríamos nos deleitar na palavra de Deus para conhecer a verdade de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, tantas vezes tem sido para nós um tempo enfadonho. E se você não estiver devidamente instruído, se você não conhecer a Deus devidamente e profundamente, nos dias maus, nos dias de sofrimento, de angústia, você corre o risco de se enfraquecer e sucumbir. Mas, todavia, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Conheça a Deus, seja dirigente, apresse os passos para conhecer a Deus mais e mais, não só de ouvir falar, mas de se relacionar com Ele. Segunda coisa, também é requerido do povo da aliança trabalho. Meus irmãos, nós temos recebido tanto da parte de Deus, nós somos um povo aqui relativamente, dentro do contexto religioso brasileiro, de igreja protestante ou evangélica, seja lá como você queira chamar, nós talvez sejamos o povo mais beneficiado e privilegiado com o conhecimento das escrituras, entretanto, isso não tem reverberado, entretanto, isso não tem surtido efeitos nas nossas ações para que outros conheçam. Num tempo em que um homem mal estava agindo, os sábios são aqueles que têm conhecimento e que partilham o conhecimento com outros. Você e eu não podemos ficar com o conhecimento para nós mesmos. Esse é um tesouro que tem que ser compartilhado. terceiro lugar, durante o tempo de sofrimento é requerido do povo de Deus, do povo da aliança, uma firme esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Boa parte das nossas fraquezas e do modo como nós vamos nos definhando espiritualmente, emocionalmente, é porque nós mantemos os nossos olhos nas circunstâncias, nos problemas, nos sofrimentos e sabe o que acontece quando nós ficamos assim? eles vão se avulumando, eles vão ficando grandes, viram aquele monstro forte, amedrontador. O que a profecia chama você e eu para fazermos é o seguinte, não ignore as circunstâncias, não feche os olhos, não faça de conta que elas não existam, mas não fique olhando para elas, olhe para o Deus da história. Mantenha a sua esperança nutrida pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, por aquilo que Deus falou que vai fazer. Ele enviará auxílio, Ele livrará o seu povo, Ele vai recobrar aqueles que estão entre os mortos e vai concedê-los vida. Olhe para a sua promessa e para a sua palavra, não é a morte que terá a palavra final, é a vida. Não é a morte que colocará a ponto final na nossa existência, é a vida que Deus nos deu em Cristo. Eu acho, irmãos, eu acho, não tenho certeza, que eu estou morrendo dia a dia. Sabe qual é a minha esperança? É a vida que Deus me deu em Cristo. Não é subterfúgio, eu não fujo da batalha, eu não ignoro os sofrimentos, eu não faço de conta que eles não existem, mas os meus olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé, que morreu no meu lugar, que ressuscitou para me dar vida. a palavra final não é dos inimigos de Deus, a palavra final é do Deus que escreveu a história antecipadamente. E eu termino, definitivamente termino. Esse texto termina falando de dupla ressurreição, isso pressupõe que existe no mundo dois tipos de pessoas, os que andam com Deus, que andaram com Deus, estão andando com Deus e que hão de andar com Deus e daqueles que não andam com Deus. E a minha pergunta é, qual tipo de pessoa você é dentro dessa classificação no mundo? A qual tipo de pessoa você pertence? Você pertence àqueles que andam com Deus, que são fortalecidos pelo conhecimento de Deus ou você pertence àquele grupo que vai ressuscitar também, mas para ouvir do Senhor Jesus apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço ou você estará naquele grupo em que o Senhor Jesus dirá, vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você está naquele grupo nesse tempo ainda que se chama hoje e se fosse a chamada final, que se fosse o dia do acerto de contas definitivamente hoje em que você ouviria o não ou a reprovação hoje é a oportunidade para você passar para a igreja de Deus o que você tem que fazer é aceitar Jesus é receber Jesus como seu salvador e tê-lo como seu redentor e então você estará seguro e protegido e guardado para aquele grande e glorioso dia a minha oração é que Deus lhe ajude e inclina o seu coração para a escolha mais fabulosa da sua existência que é receber Jesus Cristo como senhor e salvador da sua vida coloquemos-nos de pé e oremos ao senhor nosso Deus Deus amém amém